O que nós vamos fazer hoje é a bela da Poissétia. Ela tem vários nomes, ela também se pode chamar Estrela de Natal, eu acho que é um nome muito mais bonito do que Poissétia, porque é um nome horroroso. Eu gosto mais de chamar realmente Estrela de Natal e ela é conhecida cá por esse nome. Ela tem uma série de pétalas diferentes, de diferentes tamanhos, tem um centro, eu faço o centro assim só por ser simples, mas quando vocês estiverem ao pé de uma, isto é uma árvore, é mesmo, chega a ser uma árvore muito alta, espereitem para o centro, ele não tem muito a ver com isto, é diferente, tem muitos, muitos menores. Só que eu acho que uma flor destas, que nós fazemos imensas nesta época do Natal, se nos perdermos a fazer exatamente o centro como ele é, vamos gastar mais tempo a fazer o centro do que as pétalas. E apesar das pétalas serem muitas, elas fazem-se razoavelmente depressa. Agora o centro tem muitos, muitos pormenores. Há Poissétias com muitos centrinhos destes e há outras com menos. Por isso vocês fazem a média e fazem o que tiverem tempo para fazer. Olham e veem se precisam de mais, se precisam de menos. O que interessa é que vocês olhem para ela no final de fazer e gostem. Ela, as pétalas vão descendo ao longo do calo. Elas não estão todas cá em cima. Parece que é construída por prateleiras. Tem primeiro umas pequeninas, depois vão aumentando, vão mudando o formato até chegar às verdes. Esta, eu só faço mesmo quando faço este tipo, quando tenho muitas para fazer, eu só faço uma camada destas verdes. Mas, quando vocês quiserem fazer uma poisseta para enfeitar os vossos bolos, vocês acrescentem mais pétalas verdes. Eu posso fazer isto e acrescentar no fim mais pétalas, ela ficará ainda mais rica. Vai ficar muito mais bonita. Porque ela depois, ao longo do calo, tem muitas pétalas verdes. Eu aqui, não sei o que é pétala e o que é folha. Porque, às vezes, há flores que nós pensamos que é flor como a hortense. A hortense é aquela bola grande e aquilo não é a flor. A flor é apenas o centrinho muito pequenino que está lá no meio de cada conjunto daquelas pétalas. Então, eu vou posar aqui a flor e vou pular ali de lado. E vamos começar por fazer os centros. Então, para fazer os centros, eu vou buscar ervilhinhas de pasta. Já está na mesa? Já. Vou buscar ervilhinhas de pasta. Se vocês quiserem saber a medida da ervilha de pasta. Eu tinha aqui uma régua, já não tenho. O tiraste. Deve ter uns 5 milímetros de diâmetro. E vou fazer umas quantas e pôr aqui? Umas 6, 7. Façam um número ímpar. O número ímpar fica sempre mais bonito. Já recuperei a minha régua. E ela tem 6 milímetros de diâmetro. Cada bolinha destas. E é sempre aproximado. Não é preciso serem rigorosamente todas iguais. Põe aqui esta parte. Não precisa de muita secagem. As pétalas é que precisam. Agora tenho 6. Eu quero um número ímpar. E o que é que eu faço? Eu rodo. Faço uma bola. E depois vou transformá-la numa gota comprida. E vou fazer isto a todas. E faço todas estas gotinhas. Não precisam de ser rigorosamente iguais. Se eles fizerem rigorosamente iguais, que é difícil, parece que saiu de um molde. E eu não quero que pareça que saiu de um molde. Quero que pareça real. E vou buscar fios de florista verde. A cor é verde. E eu parto uns 6, 7 centímetros só. Corto estes. E é o número 28. Fininho. Vou pôr aqui um pingo de água. Só para molhar a pontinha. O arame vai entrar na parte mais fina da gota. E vai picar até ao cima. Eu empurro. E ele vem até aqui ao cima. E vou fazer isto para ele ficar ligado, mesmo, mesmo, muito ligado ao arame. Ele termina com a espessura do arame. E depois vou-lhe pegar aqui na ponta e vou achetar a ponta. Eu quero que esta ponta esteja plana. E vou fazer isso à quantidade que eu quiser para pôr no meio. Eu ainda há bocadinho fui ver se as minhas já abriram, mas elas ainda não abriram, ainda não estão bem vermelhas. Molho só a pontinha na água, aqui não precisamos mesmo de cola. Pico. E depois rodo sempre os meus dedos sobre o arame, no sítio da pasta. Achato a ponta. Eu já tenho ali umas quantas feitas e semi-secas. E o que é que eu faria com estas? Ia buscar o pó verde, mesmo com elas ainda úmidas. Este é o Rainforest. É o verde muito parecido com a flor. Vou pôr aqui um bocadinho. E mesmo com ela úmida, porque o pó agarra muito melhor com ela úmida. Eu vou fazer exatamente o mesmo às pétalas, apesar de ter ali umas secas. Quando nós pintamos a pasta ainda úmida, o pó agarra mais depressa. Pegava nestes bicharocos todos. Vou rodando e vou passando o pincel. Eu vou passar para estas que já estão semi-secas, para depois não ter problema na montagem. Estas foram feitas há uma hora atrás, estiveram ao pé do desumificador. Sempre que tiver umidade, já sabem, ou ligam o desumificador, ou se for pasta de flores, podem pôr no forno, ligam o forno a 40 graus, penduram todas estas coisas na grelha, abrem a porta e deixam uns 20 minutos. Isto fica tudo sequinho, porque às vezes fazem encomendas para ontem. Como vêem, o pó agarra imediatamente às peças que pintamos ainda úmidas. E vou buscar este pólen, é o pólen Mimosa, que é amarelo-amarelo. Vou pôr aqui um bocadinho só numa tacinha. E agora sim vou buscar um pincel de cola. Um pincel pequenito. E o que eu vou fazer é, poucochinho, poucochinho a cola, vou passar aqui em cima. E vou tocar ali para ficar só com pólen ali no sininho. Quando estamos a fazer 500 mil poicentias, fomos vários ao mesmo tempo. Senão, nunca mais acabaríamos. Mas o fazer muitas, às vezes é rápido, porque depois fazemos em série. Fazemos todos os centros primeiro, depois as primeiras pétalas, as segundas e por ali fora. E é só tocar, e tinha aqui todos os centros que vou precisar. E como vou precisar deles, eu vou pô-los aqui, que eu já tenho aqui as pétalas preparadas depois para montar, porque são as que já estão secas. E eu vou pôr aqui nesta almofada estes centros para continuarem a secar. Então, tenho aqui uma coleção de cortadores, e os maiores eu vou fazer com o fio de florista 26. Estes pequeninos, vou fazer com o fio de florista 28, porque a pétala é tão pequenina, tão pequenina. É isto, são mesmo muito pequeninas. Aguenta com o 28. E além de aguentar o tempo, é muito mais fácil pôr um arame muito fininho numa pétala fininha, do que pôr um arame muito grosso. Então, vou pôr a pasta, amasso ligeiramente, uma bolinha, e vou pôr aqui em cima de um destes veios. E vou passar por cima e para baixo, até ver a sombra. Vocês veem aqui, vê-se mal, mas vê-se ali a sombra da lomba que eu criei por baixo. Vou retirar. E como é um arame muito fininho, eu vou só aproveitar esta parte de cima, que é mais fina. Estes cortadores têm sempre uma parte que se vê que é a parte de baixo que leva o arame. Então, eu viro. Este não quis vir atrás do cortador. E fica esta coisita muito pequenina com a lomba. Vou molhar o arame na cola. Um dedo em cima da pétala e outro por baixo. E fio aqui só uns 3 ou 4 milímetros. E faço um pescocito. Eu vou rodar este sítio aqui, onde o arame sai da pasta, e faço um rolinho. Eu vou fazer, ela vai levar 6 pétalas destas pequeninas de cada. Eu vou fazer 2 de cada, para não estar a ocupar tanto tempo a mostrar pétalas iguais. Portanto, eu passo. Quando ela se solta, ponho outra vez para baixo. Ela pode ser fininha, porque é muito pequenina. E, novamente, vou cortar aqui no cimo, onde a lomba é mais pequena. Quando ela ficar aqui agarrada, pegamos num piquinho e retiramos. Novamente, um pouco de água. E só entra uns 5 milímetros. Não precisa de entrar mais. Belisco e rodo para lhe fazer um pescoço. Porque é fácil de fazer o pescoço, porque tem cá a lomba. E, então, eu destas fazia 6, 7, no mínimo 5. Menos que 5, não. E, agora, tenho o meu vanner de silicone. Eu tenho este vanner. Digo-vos que este vanner é muito antigo. Nós costumamos ter outro ligeiramente mais liso, em vez de ter estas reentrâncias. Mas, nós podemos fazer estas ondulações nas almofadas de favos. E, então, como a pétala é muito pequenina, eu vou pô-la, precisamente, no cimo, onde os veios são mais fininhos. Vou pôr ali no cimo, o arame dentro do vale, que é criado, da nervura principal. E vou só carregar aqui. Retiro. E dou-lhe só uma curvinha. Eu queria que isto ficasse mais visível. Aqui. Ela é mesmo muito pequenina e fica com os veios todos marcados. E estas podem secar de pé. Estas é raro, temos que as deitar a secar na almofada, porque é tão pequenina, tão pequenina, que ela seca rápido. E a fazer o mesmo à outra. Mesmo no ciminho. O arame estava torto. Encrustamos e só o carrego ali. Dou-lhe uma curvinha, para ela não ficar, tipo, em sentido, muito direitinha. E punha a secar. E fazia mais cinco, seis, no mínimo cinco. Ou seis. Vou passar para o tamanho a seguir. É ligeiramente diferente, mas ainda é assim comprido. Amasso, amasso, amasso. Outra vez no mesmo. E outra vez a mesma coisa. Ela pode estar fininha. Quando eu começo a ver a sombra, parte estender. Vou procurar a parte lisa. Neste, vocês podem escolher um ou outro lado. Mas se quiserem fazer, estão a ver que isto é quase igual em cima e embaixo. E eu fico sempre na dúvida qual é. Na dúvida fazem-me qualquer. Retiro. E vou fazer outra igual. E também fazia. Cinco, seis, sete. Se ela fugir, temos que pôr a pasta no mesmo sítio. Senão ficamos sem a lomba. Retiramos com a ponta do alfinete. Ver onde é que está a lomba. Molhamos na água. E só entra cinco milímetros novamente. Ela é quase do tamanho da anterior. É só ligeiramente mais comprida. Fazemos à mesma o pescoço. Cinco milímetros. Ver sempre. Ter atenção que o arame não saiu nem para a frente nem para trás da folha. Fazemos o pescoço. Estão a ver que fica ali o pescocinho. Eu acho que assim se vê melhor. Fica ali um pescoço. Em cada folha fica um pescoço para ir de um centímetro. Naquelas últimas verdes que eu disse que podiam fazer no final, o pescoço já pode ter uns três centímetros. Vou buscar o venner e vou fazer exatamente o mesmo na ponta e só carrego-me-lo. Faço uma curvinha. E não precisamos de curvar todas iguais, umas podem curvar mais um bocadinho e outras menos um bocadinho. Mais um pouco de pasta. Esta pasta é a pasta de flores da Arcola e foi corada com um corante vermelho para dar cor-de-rosa. Eu quero cor-de-rosa porquê? Porque é muito mais fácil pintar sobre o cor-de-rosa, uma coisa vermelha, do que pintar sobre o branco. Bola. E agora vou passar para o arame 26 porque já é uma pétala maior. Sim, esta já é maior e já vou passar para o arame 26. Viro. Novamente vou procurar o sítio do retângulo que é onde entrou o arame. Agora já ponho mais para baixo porque ela já é meia hora. Estes são os 28 que saem daqui. Vou buscar os 26. Retiramos. E enfiamos outra vez o arame. A pasta, como está peganhenta, está mole por causa da umidade. Eu neste não pus cola, mas por esquecimento, mas vejo que nem preciso. Agora, como ainda tenho aqui pasta grossa, excluo de fazer uma bola e aproveito-a para fazer a próxima. Cortamos. Retiro. Se vocês estiverem a fazer, esquecerem de pôr a cola, a água, neste caso, e virem que o arame sai facilmente, então retiram e põem mesmo a água. Se fizerem isto e virem que ele fica mesmo agarrado, não precisam de desmanchar. Então, vou novamente, ainda é pequenina, é a partir de cima que eu ponho a pontinha. E agora já ponho mais força em todo o lado. Faço o pescoço. E esta, se eu puser em pé, olha o que acontece. Ela vai descendo e vai ficar curvada demais. E então, como fica curvada demais, eu vou pô-la aqui sobre a almofada. Então, aqui eu iria fazer cinco. A partir de agora eu vou fazer só cinco de cada. Mesmo para a flor, só cinco de cada. Já tenho aqui duas, mas como sabem, eu tenho ali as outras já secas e preparadas para trabalhar com elas. Então, vou passar para o cortador a seguir. Estão a ver este formato. Este formato é difícil de encontrar noutra qualquer flor. Ele é mesmo característico desta flor. E então, novamente, para cima e para baixo. Já estou a ver a transparência. E estas não há como enganar. A parte de baixo é sempre a que tem o retângulozinho. Estas já saem com a mão. Não preciso do pico para estirar, porque são maiores. São pétalas que já têm juízo e sabem quando é que têm que sair do cortador. Acima e para baixo. E, novamente, tirar. Vou já retirar o cortador. E fazia cinco destas pétalas. Arame branco, 26. Agora é sempre o 26 até ao fim. Não preciso de aumentar, porque elas não são assim tão grandes. Aqui já ponho um centímetro para dentro. Já não é só cinco milímetros, porque ela é mais comprida. Faço ao mesmo pescoço. E, novamente, para o val. Não se esqueçam que quando pomos aqui, em cima de um vanner de silicone, nós devemos pôr mesmo dentro daqui da nervura principal. A lomba da pasta está para baixo. E encostamos aqui. E é mesmo importante que esta pontinha de cada pétala fique mesmo no centro. Porque senão nós temos uma folha direita e depois temos as nervuras na diagonal. E isso fica muito feio. Este. Põe assim os dedos, um de cada lado, para ela ficar certinha uma na outra. E carrego. Estão a ver? Tem que terminar mesmo na pontinha. E o arame está cá dentro. É por isso que ele tem aquela lomba por trás. Posso lhe dar aqui um riscãozito. Faço a curva que quer. E ponho novamente a secar. Nunca as curvem muito. Porque como ela depois é montada em prateleiras, se nós as curvarmos muito, elas vão bater nas de baixo. Ali certinho. E faria novamente. Cinco pétalas. Em direito o pescocinho. Que é importante que ele esteja sempre ali. Devemos amassar sempre que tiramos nova pasta do saco. Devemos amassar um pouco. Se eu tiver assim, eu ponho aqui a bola maior. E faço metade da bola para aqui. Quando nós temos muitas para fazer, temos que arranjar a maneira de pouparmos tempo. Eu fiz esta. Viro a bola. Vou pegar na pontinha que sobrou grossa. E passo para baixo. Ponho aqui. Esta já é o tamanho a seguir. Viro, corto. Viro ao contrário, porque está cá a outra lomba. E corto a outra. Ponho aqui novamente. Vou aqui a meio. E faço isto para baixo. Viro ao contrário. Portanto, faz de conta que é um quarto da bola para cada lado. E estico para baixo. Antes de estender só uma vez a pasta toda, eu consigo tirar quatro pétalas. Por isso é que eu vos digo, fazer em grande quantidade é fácil. Temos é que arranjar a maneira de ser mais rápidas a fazê-la. Esta vai ficar mesmo mais justinha. Vou ver se ela ficou inteira. Não ficou? Desperdiço. Mas facilmente, saíram três. Aliás, não ficou porque eu fui buscar a maior. E eu consigo cortar daquela bola. Se eu puxar um quarto para aqui, vir ao contrário o outro quarto. Depois viro. E mais um quarto, mais um quarto. Rapidamente se fazem muitas pétalas. Ora, um pouco de água na orana. Aqui já entra mais um pouco do que os 5 milímetros. Belisco. Este beliscão tem que terminar mesmo do arame. Igualzinho ao do arame. Novamente, água e novamente o arame 26 dentro deste tamanho. Belisco. Como eu tenho a lomba, tenho aqui pasta suficiente para beliscar. O vener, a cantiga é sempre a mesma. A pontinha. A bochecha da mão é que deve carregar. Não temos que carregar com os dedos, porque senão não estamos a fazer força igual em todo o lado. E ela tem um veio central muito profundo mesmo. Quem não tiver ainda este vener, pode utilizar o vener da folha da roseira. E pode também utilizar um vener de silicone, cor de laranja. Ele é muito utilizado no chocolate. É grande. Mas também tem os veios assim profundos. E também é bom para esta, quando não temos o próprio. Como eu vos disse, os veners de silicone são vicentes, porque depois queremos de todas as flores. Ora, esta já está aqui, que foi na bocada que a manganei e peguei. Então, estender. Estas maiores, eu não deixo tão transparente. Deixo um pouco mais grossa a pasta. Fina na mesma, mas não tão fina quanto as pequeninas. Arame 26. Eu digo-vos que às vezes ponho tipo um centímetro e meio cá para dentro. Dois camos. Às vezes até machuca aqui um bocado a pétala, não faz mal. Fazemos o pescoço. Água. Por segurança, devemos pôr sempre água. Principalmente se elas forem para ser transportadas para bem longe. As minhas flores viajam muito. Viramos. E esta é mesmo a medida do vener. O piquinho está mesmo cá em cima e o pescoço está lá embaixo. Se o pescoço ficar de fora, não faz mal. Arregamos. Temos de ter cuidado a pôr ali. Quando são folhas, eu atiro mesmo cá ali, na posição que ficar, ficou. Umas mais curvadas, outras menos. Estas, como não querem muito curvadas, têm que ter atenção quando as pouso. Diretamos o pescoço. E novamente para ali. Então já temos todos os tamanhos de pétalas. Existem mais tamanhos. Vocês podem fazer a flor do tamanho que quiserem, com as prateleiras que quiserem. Porque à medida que ela vai abrindo, ela vai tendo cada vez mais vermelhas. Portanto, nós podemos fazer sempre o número que quisermos. É observarem bem numa planta verdadeira e verem a quantidade de pétalas que gostam de ver. Vou guardar a cor de pós e vou buscar a verde, porque as últimas são verdes. Então, as verdes vão ser cortadas com o cortador de óleo. Com o que eu cortei, estas grandes. E também não a vou deixar. A ver se o veio ali há transparência. Eu quero um pouco mais grossa, porque ela é muito comprida. Esta flor para transportar é muito sensível. Porquê? Porque tem as pontinhas muito fininhas. Todas estas pontinhas que estão aqui, são muito, muito fininhas. E então é verde grande. Exatamente o mesmo. Fazemos a lomba. Fazemos o pescoço. E é o tamanho maior. Se eu quisesse pétalas maiores, estendia a pasta grossa. Eu já vos mostro. E estendia, depois de cortada, eu estendia para os lados. Eu vou fazer uma depois mais grossa. Portanto, esta é exatamente o tamanho do cortador. E exatamente o tamanho das últimas cor de rosa. E vocês vão encontrar o desenho destas pétalas. Quem só vai fazer uma pode perfeitamente cortar a mão. Dá trabalho, dá. Mas enquanto não têm o cortador, vocês podem fazer isso. Este livro. Ela estava cá. E quem tem este livro, que eu sei que algumas de vocês têm, tem cá precisamente de como fazer a poicência. No final, depois, aparecem aí os cortadores desenhados, que vocês podem tirar perfeitamente o desenho com papel vegetal, pôr por baixo da pasta ou por cima da pasta e cortar esse desenho. Então, agora, fazendo uma grossa, eu ponho aqui a pasta, a mesma na lomba. Tenho que alargar um pouco, senão não vai dar. Então, fazia com a pasta bem mais grossa. Cortava. Agora, tenho que cortar devagarinho, porque como ela é mais grossa e estes cortadores não têm fundo, eu tenho que ter sempre cuidado, porque a pasta pode ficar machucada cá dentro, se for grossa demais. Então, eu tenho a lomba e tenho a pasta grossa. Punho outra vez aqui em cima da lomba. Muito devagarinho, porque eu não a quero deformar. Estendi-a para cima e para baixo. E depois vinha aqui ao meio para um lado e ao meio para o outro. E ficava com uma pétala maior. Quanto mais grossa eu estender e depois estender em todas as direções, eu posso fazer os tamanhos que quero. Porque há poissantes enormes. Esta aqui não vou pôr arame, porque não a vou fazer. Vou sim pôr estas aqui nuvens. Quando estamos a fazer isto, e estamos a fazer muitas, às duas, três, este banner de silicone começa a colar a pasta. Se isso acontecer, pegamos na trouxinha do amido, pomos de um lado, pomos do outro e continuamos a trabalhar. Porque ela depois vai agarrando aqui muito açúcar, muito doce das pétalas e acaba por ficar mesmo a colar. O amido não faz mal, porque depois vamos pintá-lo. Então eu tinha aqui umas seis ou sete das pequenininhas que estão aqui no arame. E depois as outras, até ao final, eram cinco de cada. Para a pintura. Então, o pó poisséntia. Poisséntia, poisséptia, flor de natal. Pomos sempre um pouco de pó, para não estar sempre com o frasco aqui aberto. Estas foram feitas, ainda estão ligeiramente úmidas. Eu vou fazer de conta que vou fazer tudo, que vou montar com elas, mas não vou. Lembrem-se que eu tenho aqui o passo a passo todo feito e é isto que eu vou montar, porque ali eu tenho a certeza que já estão bem secas. Então, o que é que eu fazia? Tinha aqui as minhas pétalas todas ao pé de mim. Pegava no pózinho, sacudindo sempre. Como elas estão secas, elas não fogem, estão semi-secas, já não fogem do arame. Faço isto. E depois, noutra zona da latinha, retiro o excesso. Eu vou pintar umas quantas. Aqui não precisamos ter muito cuidado, porque ela vai ficar totalmente vermelha. Viro ao contrário. Eu sempre, parece que estou a fazer muita força com o pincel, mas não estou. Se eu fizer muita força, como ela está quase seca, se eu fizer força ela vai deformar ou partir, conforme o estágio de secura dela. Retiro o pó que está cá embaixo e securo. Quando temos muitas pétalas para pintar, o que eu faço é pinto de um lado, pinto do outro. Isto é o que se faz quando há muita pétala para pintar. É sempre mais rápido. Vou fazer isto. Atenção que as pontinhas são mesmo muito sensíveis. Vejam que eu vou virando a pétala para um lado e para o outro. Sempre com muito cuidado. Ela tem que ficar toda vermelha. Vira ao contrário. E quando vir ao contrário, aquela pontinha, se eu fizer força vou parti-la e eu não quero. Muitas vezes acontece quando estamos a montar a flor. Partiu uma pontinha. O que é que eu faço? Deixo. Vejo que a pontinha está partida de maneira quase que não... Olhem, por exemplo, esta partiu. Parece que foi de propósito, mas não foi. Sacudo o pó. Faço isto. Faço isto. Se eu quiser aproveitar a pétala, pego na tesoura. Corto. Por isso é que é bom ela estar úmida. Corto. E ponho a terminar mesmo em piquinho. Como o corte fica branco, chega ali. Pinto de um lado e pinto do outro e não desperdicei a pétala. Tem que ter mesmo muito cuidado com as pontinhas. Então, eu não estou a sacudir, só estou mesmo a pintar. E quando estivesse aqui umas seis ou sete pétalas em cima desta caixinha... Agora vou ter mais cuidado com a pontinha, não a posso pousar. Pintava, pintava, pintava. Estas não sujam muitas mãos, porque nós pegamos sempre no arame e elas estão apoiadas no pratinho. E agora o que é que fazia? Sacudia o pózinho daqui. Bato o pincel para sair. Estão a ver a quantidade de pó que sai? E agora é que as vou sacudir. Quando tiverem muitas para pintar, aconselho-vos a pintarem com máscara. Porque ficam mesmo com o nariz vermelho. Sacudia. Estão a ver a quantidade de pó que sai? Sacudia. E aponte sempre as pétalas de lado. Picava noutras. Parece que é bom pintá-las quando ainda não estão secas, secas. Elas resistem mais. Principalmente aquelas pontinhas. Estão terríveis. Tirar o pó. Só vou pintar mais esta. Porque a maneira de pintar é igual em todas as pétalas. Tenha que encher bastante de pó. O pincel vai muito carregado para cima dela. Porque isto não é desperdiçar pó, porque depois retiramos o excesso. Elas ficam mesmo vermelhas, vermelhas. E ia buscar o verde. Estas pétalas, estas verdes, eu fiz à questão de uma hora. É assim que eu gosto de as pintar. Porquê? Porque a pontinha, mesmo que eu faça isto e mesmo que eu bata, ela nunca parte. Esferro, esferro, esferro. Tem que ser pincéis bem macios e bem farfalhudos para transportarem bastante pó para cima de cada pétala. Ela assim nunca parte. Vou buscar, estão a ver, está aqui a pontinha. E eu posso fazer isto à vontade que ela não parte. Ela baixa um bocadinho, mas torna a levantar. Como a pasta é elástica, tem muita elasticidade. Pinto, pinto, pinto. Pintava, por exemplo, as cinco e depois é que sacudia o pózinho de cada uma aqui em cima outra vez. Então, agora, retiro o pó. E vou retirar o pó em excesso. Aqui não temos que superar. Tiramos, porque isto tem muitas curvinhas e tem muito pó aqui nas curvinhas. Tiramos na direção das nervuras da folha. Sacudimos este. Porque senão, quando a virar, vou apanhar o pó lá de baixo. Estão a ver? Ela não perde a textura que eu lhe pus com o veina, mas também não se parte. Ficou à mesma? Estão a ver? Ela está mola ainda. Mas não parte. Eu agora vou pô-las a secar. Elas vão continuar a secar assim, porque eu vejo que já têm firmeza. Depois deste passo, de pintar todas as pétalas, aí é que vai ter que secar na totalidade. Eu não posso estar a montar flores. E muito menos a cor verniz em flores que ainda não estão secas. Porque o verniz, com o spray, nós vamos dar verniz, porque elas são sedosas. E se eu der o verniz e ela não estiver seca, o verniz vai estalar. Porquê? Porque aquela umidade tem que sair lá dentro. E para sair, ela vai quebrar o verniz. Em certas flores, isso quase não se nota. Mas pode haver determinadas cores que fazem realçar aquele caráter. Eu vou buscar os centros. Estes, alguns foi os que eu fiz agora, os outros já estavam semi-secos. Mas como nós não temos que lhes mexer muito, não faz mal estar em úmidos. Este era o que já estava colado. E eu tenho aqui as pétalas por ordem. As mais pequeninas, depois maiores, maiores, maiores. Vou buscar fita verde. Quando não temos cortador, temos que fazer isto. É difícil. Porque isto começa a colar nas mãos. E na tesoura. E a fita só tem cola de um lado. Então, eu tenho que puxar, largar. A cola está deste lado. O que é que eu vou fazer? Vou pegar num deles. Vou encostar a fita aqui ao arame. E vou rodar os dedos. Às vezes, à primeira, não dá. Este, por acaso, deu para não me deixar mal. E vou chegá-la para cima agora. Juntinho à pasta. Vou pôr aqui outro. E agora vou deixá-los mesmo encostadinhos uns aos outros. Já tenho dois. Não preciso de pôr um de cada vez agora. Pego em dois. A pasta sempre ao mesmo nível aqui embaixo. E aperto com força. Eu quero que eles fiquem mesmo apertadinhos. Vou pôr outro. E outro. Quero um número ímpar. Às vezes, quando pôrmos um número par, isto fica quadrado. Ora, eu já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou pôr sete. Encosto. Rodo. Vou esticar novamente a fita. Este fica de fora. Dou duas voltas cá em cima. Para estarem mesmo apertadinhos. E vou pô-la na diagonal e rodar um pouco cá para baixo. Quero estes arameitos, para não me incomodarem. Todos juntinhos aqui. E tiro a fita. E agora notei que está aqui um bocadinho que não está pintado de verde. Não há problema nenhum. Esta foi a que eu fiz ainda há bocado de certeza. Chego aqui. E pinto. À volta, porque não gosto de ver aquilo ali com a pasta verde clara. E agora vou buscar-se mais pequeninos. Estes já estão pintados e já estão envernizados. Eu não posso, como vos disse, eu não posso dar o verniz aqui em cima da base, porque iria estragar. Puxo. E agora vou pôr estes cabelitos aqui. Viro assim um bocadinho para fora. E aqui por baixo. Mesmo encostadinho ao centro, eu vou espalhá-los por aqui fora. Estes primeiros são quase do tamanho dos centrinhos. Estas pétalas pequeninas não as tendo, quase que as fazem à mão. Ou com um cortador de folha pequenino, ou mesmo cortados à mão. Vou dobrando sempre um pouco para trás. Nunca rodem a fita ao contrário. Ora, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pôr nove neste. Ela tem bastantes destes pequenininhos. Isto, como vos digo, é o gosto do fraguês. E agora olha para ela. Pronto. Eu olho de frente para ela e não os queres passar uniformemente à volta. Estão aqui uns mais perto, outros mais longe. Não faz mal, porque eu tenho muitos para pôr. Uns três milímetros mais abaixo. Não os vou encostar aos de cima. Ponho ali ligeiramente mais abaixo. Dou meia volta. Eu não tenho que dar uma volta inteira entre cada pétala que ponho. Tenho que pôr uma pétala de cada vez e andar um bocadinho a fita para a frente. Ponho uma, a fita anda um bocadinho para a frente. Ponho outra. E agora todos à mesma altura no segundo anel. E ponho outra. Como acabei de pôr todas, depois deste tamanho, abre-se um pouco. E agora dou duas voltas para elas ficarem bem presas. E novamente deixo para que não dancem uns dois milímetros. Tiro a fita. E ponho outra vez três milímetros mais abaixo. Tamanho a seguir. Um, dois, três, quatro, cinco. Para virar-nos o arame das pétalas, nós devemos pegar na pétala, mesmo que é a pontinha com os dedos, e o outro dedo é que enxota para trás. Nunca façam isto. Porque isto fica com uma curva que eu não quero e depois tenho que estar a puxar o arame para baixo. É mesmo assim. E o outro dedo é que faz a curva. Agora, três milímetros mais abaixo e tentando desencontrar as pétalas com as anteriores. Meia volta. Nós no fim conseguimos sempre penteá-la. E meia volta. Duas voltas, porque já cá estão todas. Vou espalhá-las para não estarem todas no mesmo sítio. E deixo outra vez. Eles agora não me estão a incomodar, eu nem vou partir a fita. Um, dois, três, quatro, cinco. Giro. Outra vez, uns três milímetros abaixo. Por exemplo, quando estamos a fazer isto, às vezes vemos um bocadinho de branco do arame das anteriores. Não haveria problema nenhum. Fomos muito profissionistas, chegamos ali e fazemos isto. Mas garantidamente ninguém vai olhar para o interior das coiscentes. Se vocês fizerem uma depois disto, eu vou olhar. E vou perguntar porque é que não pintaram de vermelho. Novamente, mais uma prateleira de pétalas. Quando ela fica um bocadinho para cima, também podemos descobrir qual é o arame e puxá-la para baixo. Porque algumas são teimosas e ficam com muito arame à vista. Outra. Convém é que cada formato de pétala fique à mesma altura. E outra. De vez em quando olhamos de frente para ela. E aqui, como já tenho muitos arames, vou puxar a fita. E antes que eles comecem todos a dançar, eu vou prendê-los um pouco aqui para baixo. Retiro novamente. Vou esticar outra. Agora vou esticar com outros dois dedos porque é que eles já estão cheios de cola. Vou pôr 3 milímetros abaixo. E vou buscar novamente. Uma coisa que temos que ver quando estamos a fazer isto, é não virar nenhuma folha do avesso. Ao final de 50 poissêntias, vocês já estão a virar, mas ao contrário. E depois, quando ela está feita, é um serinho de nós virarmos, porque às vezes não temos a sorte de virar a pétala e ela não se partir. Na geral, conseguimos. 2 3 E depois ir vendo sempre onde é que elas cabem. 4 Agora, tenho que chegar esta para o lado, para dar lugar a esta. E 5. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 8 8 9 9 9 10 11 12 11 10 11 12 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 3 milímetros. Elas têm o pescoço. E agora vou fazer a mesma pontaria para estar uma verde no meio de cada duas das maiores vermelhas. Verde, porque elas são do mesmo tamanho, mas estão um pouco mais abaixo. Podemos fazer, se quiser outra camada de verde, quando queremos outra camada de verde, fazemos um pescoço maior na segunda camada, para elas ficarem mais salientes. Eu aqui vou fazer aldrabice, porque não tenho pétalas com pescoço maior, mas vou-vos mostrar como é que ela ficaria com mais verdes, que vocês iriam gostar mais. Mas isso é quando fazemos uma ou duas poissências. Quando temos muitas para fazer, só pomos uma camada. Como vos digo, é tudo uma questão de valores. E eu agora aperto com força aquelas. E tinha aqui mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. É o que não me falta agora cá em casa, são pétalas de poissência. Agora vou fazer de conta que o pescoço está mais comprido, vou virar o arame. E eu quero que ela fique mais de saída. Então viro assim. E a pôr mais cinco de pescoço comprido. Logicamente que tinha que ter pasta no pescoço, porque senão ficava muito feio. Se eu fosse encurtar mesmo a um bolo, não fazia mal, porque os arames estavam lá por baixo. Mas se fosse para estar em pé no ceno de um bolo, ia ficar muito feio. Isto só com arame e sem pasta. Eu estou a pôr mais um centímetro, pelo menos. Depois no fim vou penteá-la. Elas ficam muito dançarinas, quando tem aqui o arame muito comprido. Esta iria para lá. Estico a fita. E já a vou pentear, porque ela está a querer fugir. Estico novamente. Cuidado para não darem a volta à fita, senão fica com a cola por fora. E agora sim. Cobria tudo, tudo, tudo. Nunca devemos deixar arames à vista. Vou buscar este bocadinho, que sobrou dentro há bocado. Fugir, giro, giro. Como é que é o meu cortar arames? Está aqui. E agora sim, eu ia penteá-la. Sempre com muito cuidado, para não partirmos as pontinhas. Eu vou pô-la mesmo em prateleiras. Elas tinham que estar todas um bocadinho de chegadas para cima, para nós conseguimos andar à roda com a fita. Mas agora, vou baixar. E ela fica mesmo assim, em prateleiras. É fácil, porque as pétalas estão secas, não tenham medo de fazer isto. Se mostrarem medo, elas são como os cães, mordem. Aqui não mordem, partem. Eu não gosto destes coisos todos juntinhos. Vou separá-los ligeiramente, com cuidado, porque eles estão úmidos. E então, ao olhar, eu gosto dela assim de frente e de perfil. Está em prateleiras. Por ali fora. Evidentemente que um ramo maior teria mais folhas verdes espaçadas por aqui abaixo, mas muito mais espaçadas. Esta parte de cima seria mesmo assim cheia, cheia, cheia. Se eu quisesse pôr mais folhas, ia espaçando numa direção, outra de outra, mas em menor número. Há outro pormenor que podem, quando virem uma flor verdadeira. Há outro pormenor interessante, que ela ainda ficava mais valiosa, que era pegarem num pincel com tinta verde e passarem nas pétalas maiores um fiozinho verde, mesmo na nervura principal. Se passarem um fiozinho verde... Isso depende do tempo que vocês tiverem para as fazer e do vosso gosto. Se gostarem com mais pormenores ou menos pormenores. E de vez em quando olho de frente porque há umas pétalas que estão a fugir. Pronto. Assim é que ela já está penteadinha. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguma pergunta? Ah, claro. Essas folhas maiores, em vez de serem com o pescoço maior, podem-se esticar para ser um bocadinho maiores? Mas de qualquer maneira, eu quero afastá-las para trás, para saírem da flor. Ah, mesmo tem o pescoço. Eu prefiro fazer aqui o pescoço maior e ela ficar mais saída do que a estar a alongar muito. Porque para alongar muito, para ela ficar mais comprida, eu também a tenho que alargar. E ao alargar, ela depois vai perder o formato das debaixo que costumam ser iguais. Vocês me entendem? Sim, sim. Ok. Por isso eu prefiro aqui fazer realmente, poder fazer um bocadinho maiores, mas deixar o pescoço e não estes arames a ficar à vista. Está bem, ok. Se ela fosse para pôr assim num bolo até baixo, dentro do bolo, punha a palhinha de sumo, punha e ficava encostado, ninguém ia ver, não havia problema nenhum. Agora o pior é quando a queremos pôr ao lado de um bolo, ou com mais flores ao lado e as pessoas despreitam e veem os arames. Isso não deve acontecer. Ok. Está super linda, claro. Está muito obrigada. Ela, é engraçado que esta flor, eu estava a cheirar esta, mas esta flor não tem cheio. É que se tem cuidado, realmente quando partimos folhas e tudo, que elas ajeitam aquele leite branco e aquilo faz mesmo, fica tudo, a mão fica cheia de borbolinhas, a pele fica cheia de borbolinhas e faz muita comissão. Mas ela é muito bonita. Só uma pergunta, Clara, quando estivermos com pressa para poder secar no forno, a quantos graus? Que eu não ouvi. 40 graus, 40 graus. 40 graus. E a porta aberta. E sim. Ok. Eu abro o forno, ponho a grelha e penduro-as todas. Mas primeiro deixo uns aqui em cima da esponja, deixo uns 20 minutos aqui em cima da esponja para elas tomarem o formato. Quando elas entram no forno e nós penduramos, elas não ficam completamente em linha reta. Se eu acabar de fazer, ponho no vanner de silicone, elas estão com esta curvinha, não é? E com estas curvinhas. Se eu a puser assim pendurada imediatamente, ela vai ficar completamente lisa, plana. Por isso eu deixo aqui uns 10, 15 minutos. Como isto é pasta de flores, tem uma secagem mais rápida. Ela fica firme o suficiente para quando eu pendurar ela não ficar espalmada. E seca mesmo muito depressa no forno. Não pode é. Eu corei esta pasta com corante em gel. Também posso com corante em pó. Mas se eu misturasse pasta vermelha sweet art na pasta de flores, eu já não a podia meter no forno. Porque o calor vai-me derreter a pasta de sweet art. Qualquer pasta da sua normal, nós não devemos misturar aqui quando temos que pôr no forno. A quantidade das pétalas, pelo que eu percebi, parece ser um bocadinho aleatório? Ou é sempre 5, 5? É um bocado aleatório. As pequeninas, eu tinha aqui 5 ou 6 feitas e depois optei por pôr 9. Quis encher aqui o centro. Por isso, nós vamos pondo, vamos mudando de patamar, vamos olhando e vamos vendo se estamos a gostar. Estamos a gostar com o número que queremos. Não tem que obedecer. Na natureza, eu nunca peguei ali na árvore e não fui contar todas as pétalas de todas as flores. Mas olhando para elas, elas têm, vê-se que umas são mais cheias e outras menos cheias. Por isso, é aleatório. Quando queremos e temos mais tempo, podemos fazer com mais pétalas. Quando temos menos tempo, fazemos com menos e ela fica bonita na mesma. Estas todas que estão aqui atrás, não são assim. Deixem-me só tirar com jeitinho uma. Vejam a diferença entre esta e esta. As pétalas são de mesmo tamanho. Esta tem muito menos pétalas. Esta não tem as pequenininhas no meio. Retirei-as, porque eram muitas, como é lógico. E esta tem aquelas todas pequeninas. Esta está muito mais cheia. Esta está mais baixinha. Faz a mesma vista num bolo, logicamente que faz. Portanto, eu digo sempre, é uma questão de valores e uma questão da vossa disposição e do tempo que têm para fazer. E às vezes, do material. Podemos às vezes ter pouco material e só conseguir fazer com menos pétalas. Outras vezes temos o material todo à descrição e podemos fazer com as pétalas todas que ela merece. É mesmo uma questão de gosto. E a pasta de flores, quando a corou, corou com vermelho em gel. Vermelho em gel. Até chegar a um cor de rosa, não por muito escuro. Porque se eu chegar a um rosa muito escuro, é sinal de que ela por gel a mais e a pasta vai demorar muito tempo a secar. A quantidade de gel que nós pomos nas pastas também tem a ver com o tempo que temos para ela secar. Quanto mais gel, mais tempo ela vai demorar a secar. Por isso eu prefiro fazer assim um cor de rosa ligeiro. Porque depois é muito mais fácil de pintar do que se ela tiver só branca. Está bem. Tal e qual como no verde. Fazemos um verde não muito escuro e depois é muito mais fácil de nós pintarmos. Não se vai ver lá nenhum bocadinho branco. Às vezes quando pintamos uma pétala branca, depois montamos a flor e vamos lá ver sítios que estão completamente brancos. Aqui não. Como o fundo já era verde, é mais fácil disfarçar essas situações. Está bem. Obrigada. Mais alguma questão? Mais alguma coisa? Ora, obrigada por terem estado aí. Não se esqueçam que nós vamos continuar com aulas online. E o próximo ano vai ter muitas novidades. Muitas mesmo. Está bem. Espero que estejam aí para as apanharem todas. Bom Natal, Clara. Bom Natal. Bom Natal também. Obrigada. 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 Façam muito os poissinhos. Obrigada. Bom Natal. Bom Natal. Legenda Adriana Zanotto